Pode trazer arroz, batinha pra amarrar Prepara tudo que a gente vai casar Você é diretriz, tudo que eu sempre quis Vem comigo ser feliz Enquanto eu não, enquanto eu tô com ti na vida Enquanto eu não, enquanto eu vou tirando o homem Enquanto eu não, enquanto eu vou beijar na flor Vai namorar com eu sim Vai comigo igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu e o meu é seu também Eu falei pra perceber que nem você não tem nada a ver Não tem nada a ver, não tem nada a ver Percebem que agora que você foi embora não vou mais me esconder Sei que vou vencer, sei que vou vencer Ajuda a gente a cantar, vamos chegando, vamos chegar pro Filuc Vai sem resenha, vai! Amor, minha filha não vai caô Vê se me entende, por favor Eu sou do jeito que eu sou Se você me der mole eu vou Então me ajude a segurar Essa bar que ia gostar de você Então me ajude a segurar Essa bar que ia gostar de você Sem resenha, vem! Vamos andar! Mas tudo que acontece na vida Tem momento em destino 1, 2, 3, Bulim 1, 2, 3, Bulim 1, 2, 3, Bulim Aconteceu Minha vida estava no lugar Tudo parecia se encaixar Foi quando te vi Escureceu O que era verdadeiro Prende ela aqui Deixa ela, ela tá cantando tudo, vem aqui Um instante foi chegando ao fim Foi quando te vi Um instante foi quando te vi